Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de entrega das credenciais de novos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. A partir desse ato, o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil. Vamos acompanhar a solenidade. Estamos ao vivo acompanhando a cerimônia de entrega das credenciais dos embaixadores de cinco países à presidenta Dilma Rousseff. São diplomatas da Indonésia, Panamá, Venezuela, El Salvador e Senegal. A partir desse ato, o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Esta é a cerimônia de entrega das credenciais dos embaixadores de cinco países à presidenta Dilma Rousseff. São diplomatas da Indonésia, Panamá, Venezuela, El Salvador e Senegal. São diplomatas da Indonésia, Panamá, Venezuela, El Salvador e Senegal. Embaixadora Maria Lourdes Urbaneja Durant, da República Bolivariana da Venezuela. A Venezuela está situada na parte norte da Venezuela. Da América do Sul, seu território compreende, além da área continental, 72 ilhas no Mar do Caribe. A economia venezuelana é impulsionada pela indústria petrolífera, o que, consequentemente, a torna dependente dos preços internacionais do petróleo, a maior fonte de receita do país, que corresponde a cerca de 75% das exportações. Destaca-se a abundância de recursos minerais, incluindo bauxita, carvão vegetal, minério de ferro e ouro, cujas reservas são estimadas em aproximadamente 12% das reservas mundiais conhecidas. A Venezuela foi o 17º principal parceiro comercial brasileiro, com participação de 1,25% no total em 2013. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial brasileiro com o país cresceu quase 44%, de US$ 4,19 bilhões para US$ 6 bilhões. As exportações brasileiras para a Venezuela são compostas, em sua maior parte, por produtos manufaturados, com destaque para aviões e máquinas. Os produtos básicos, com carnes e animais vivos e semi-manufaturados, como açúcares de cana, posicionam-se em seguida. Os produtos manufaturados são os principais importados pelo Brasil da Venezuela, representados, sobretudo, por combustíveis. Estamos ao vivo de Brasília, acompanhando a cerimônia de entrega das credenciais dos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. Embaixadora Diana Marcela Vanegas Hernandes, da República de El Salvador. Agora quem vai fazer a entrega das credenciais? Embaixadora Diana Marcela Hernandes, de El Salvador. É o menor país da América Central. Possui como recursos naturais energia hidrelétrica, terras cultiváveis e petróleo. Sua população foi estimada em cerca de 6 milhões de habitantes em 2013. El Salvador foi o 98º parceiro comercial brasileiro em 2013. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial brasileiro com o país teve redução de 30% de 200 milhões de dólares para 140 milhões de dólares. As exportações brasileiras para El Salvador são compostas, em sua maior parte, por produtos manufaturados, com destaque para a venda de bebidas e máquinas mecânicas, além de produtos básicos, como cereais. O Brasil compra de El Salvador, principalmente, produtos manufaturados, como conservas de peixe, por exemplo, e vestuário de malha, além de produtos básicos, como pescados. A cerimônia de entrega de credenciais dos embaixadores é um ato em que o embaixador assume oficialmente as suas funções no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. A entrega das credenciais é uma cerimônia que formaliza o trabalho, as funções dos novos embaixadores. Muitos deles já estão no Brasil há alguns meses, mas ainda não haviam sido formalizados. Portanto, essa é a embaixadora Diana Marcela Hernandes, de El Salvador, país que fica na América Central. Hoje, cinco embaixadores entregarão as suas credenciais à presidenta Dilma Rousseff nessa cerimônia no Palácio do Planalto. Embaixador Amadou Abibu Ndiaye, da República do Senegal. Estamos ao vivo acompanhando a cerimônia de entrega das credenciais dos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. Agora o representante da República do Senegal, que está localizada no ponto mais avançado da África Ocidental, às margens do Oceano Atlântico. A população senegalesa, de 13 milhões de habitantes, está distribuída em uma extensão territorial com área equivalente à do estado do Paraná. A agricultura representa 15% do PIB do país. A indústria representa 22% e os serviços 61%. Entre 2008 e 2012, o comércio bilateral caiu de 184 milhões de dólares para 125 milhões de dólares, uma redução de aproximadamente 40%. Os cinco principais produtos da pauta de exportação do Brasil para o Senegal são açúcar refinado, arroz, ovos de aves, pimenta seca e sacos de papel. Já os principais produtos que o Brasil compra de Senegal são peixes e crustáceos, produtos elétricos como circuitos integrados, monolíticos e acumuladores elétricos, além de assentos com armação de metal e obras de cestaria de materiais vegetais. Esse, portanto, é o embaixador Amadou Nidiai, da República do Senegal. Está entregando hoje suas credenciais à presidenta Dilma Rousseff, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A República do Senegal está localizada no ponto mais avançado da África Ocidental, às margens do Oceano Atlântico. Lembrando que, a partir desse ato, o embaixador assume oficialmente as suas funções no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Essa cerimônia formaliza o trabalho e as funções dos novos embaixadores. Hoje, a presidenta Dilma recebe credenciais de cinco novos embaixadores. Brasília é uma das 15 capitais do mundo que mais tem embaixadas residentes. O embaixador é a pessoa que representa, negocia e informa o seu país do que acontece no exterior. Nas imagens, você vê descendo a rampa a embaixadora Diana Marcela Hernandes, que acabou de entregar a sua credencial à presidenta Dilma Rousseff. Embaixador Nicolaus, chamados da República Helênica. Mais um embaixador entregando a sua credencial. Nicolaus Samados, da Grécia, que está localizada no sudeste da Europa, na área dos Balcãs. O país possui diversos recursos naturais, tais como petróleo, minério de ferro, bauxita, chumbo, zinco, níquel, magnesita, mármore e sal. A população foi estimada em 11 milhões de habitantes em 2013. A Grécia foi o 82º parceiro comercial brasileiro, com participação de 0,1% no comércio exterior brasileiro em 2013. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial brasileiro com o país cresceu 12%, de 238 milhões de dólares para 267 milhões de dólares. As exportações brasileiras para a Grécia são compostas, em sua maior parte, por produtos básicos, com destaque para o café. Posicionam-se em seguida os produtos manufaturados, como açúcar refinado, calçados, automóveis e os semi-manufaturados, como açúcar bruto e fumo. Café cru em grão é o principal produto que o Brasil vende para a Grécia, além de açúcar, fumo, minérios e farelo de soja. Estamos ao vivo acompanhando a cerimônia de entrega das credenciais dos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. Neste momento, o embaixador da Grécia, Nicolaus Samadus. Com a entrega das credenciais, o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil, como prevê a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Essa entrega das credenciais é uma cerimônia que formaliza o trabalho, as funções dos novos embaixadores. Muitos deles já estão no Brasil, mas ainda não haviam sido formalizados. Lembrando que o embaixador é a pessoa que representa e negocia e informa o país de origem do que acontece no exterior. Estamos ao vivo aqui na TV NBR acompanhando a cerimônia de entrega das credenciais dos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. Já fizeram a entrega, representantes da Venezuela, El Salvador, Senegal e agora a Grécia. Embaixador, este que está aí entregando as suas credenciais. A presidenta é Nicolaus Samadus. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial brasileiro com a Grécia cresceu 12% de 238 milhões de dólares para 267 milhões de dólares. O principal produto que o Brasil vende para a Grécia é café cru em grão, açúcar também, além de fumo, minérios e farelo de soja. A Grécia foi o 82º parceiro comercial brasileiro, com participação de 0,1% no comércio exterior brasileiro em 2013. O país possui diversos produtos naturais, como petróleo, minério de ferro, bauxita, chumbo, zinco, níquel, magnesita, mármore e sal. A população foi estimada em 11 milhões de habitantes em 2013. As exportações brasileiras para a Grécia são compostas, em sua maior parte, por produtos básicos, com destaque para o café. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a cerimônia de entrega das credenciais dos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. Cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Esse ato faz com que o embaixador assuma oficialmente suas funções no Brasil. Já fizeram a entrega das credenciais diplomatas da Venezuela, El Salvador, Senegal e Grécia. Está encerrada a cerimônia. Você acompanhou ao vivo de Brasília a cerimônia de entrega das credenciais dos novos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia oficializa a atuação no Brasil dos novos embaixadores que são responsáveis por representar, negociar e informar o seu país do que acontece no exterior. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.